Seu bom da mole, falou comigo Não, grafinha, falei com a puta que te pariu Ainda bem, até o outro dia Ei, pode chegar de uma vez, caralho Que leva esse caixão, por tua gosta Quem põe o cagão, o cu de sua mãe, até o outro dia Ei, que dois Saiba que o meu grande amor, hoje vai se fuder Eu dou a carta pra me avisar, e a paraíba Eu sou em Minas, o meu filho Coração Vamos aplaudir Eudorpe Eudorpe Paraíba Quero tomar todas, vou me embriagar Vou pegar o fogo, mas me fudendo Ai, que fudendo do meu irmão Garçom A do meu irmão Vem, vai, maldoura E pra matar o rei, o seu deve morrer Vem, vem, vem toda, vou me embriagar Tomar veneno Vem, vem, vem Eu, pegar esse som Me deite no Jorge Tá, Jorge Saiba que o meu grande amor hoje vai ter poder Quando uma casa de rio que ouve É o maconheiro O bom de ver é que os púlpins O bom de ver é que os púlpins Púlpins Quer viver Cocô Amor Uhuuu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL